Estou aqui na rua Pernambuco, bairro Três Maria, onde os moradores têm ligado para o programa do Fogaça, indignado, para passar a situação que se encontra essa rua, principalmente nesse período chuvoso, onde atrapalha a chegada, a saída de suas residências, o seu local de trabalho. Na verdade, é um conjunto, tudo influencia nessa época de chuva, o prejuízo é total, tanto para quem mora aqui, como para quem trabalha nessa região. E eu estou hoje aqui com o seu José Carlos. Boa tarde, José Carlos, tudo bem? Boa tarde. Amigão, fala para nós aí, qual é a dificuldade aqui do bairro, da sua rua. Dificuldade, irmão, é também que não é só a rua, né, segurança, né. Aí, sobretudo, a gente está nessa rua aqui, porque está chegando no final do ano, é Natal aí, né, a gente vai ficar bonito com as famílias. Aí, quando chove aqui, ó, dá muita água, a rua, pode filmar aí, ó, a rua aqui, vai até lá embaixo, olha lá, ó, pode ver mais, você vai ver, ó, até lá embaixo. Aí, falei até um apelo para os caras dos caminhões lá também, que estão lá, das empresas lá que ajudam, que os caminhões também estão aí na rua. Aí, quando chove até a esquina, ó, tem um salão aqui, tem o vizinho ali, ó, tem o pessoal da igreja, o pessoal da igreja aí, aí passa o que vai pegar a estimela tudinho. E fala também, a iluminação, irmão, é iluminar, né, que está precisando de iluminação também, e segurança também, que a gente tem muita salta aqui no bairro, né. Quer dizer, o bairro Três Maria hoje está esquecido, então. É, está esquecido. Está faltando iluminação, está faltando drenagem, encascalhamento. O prefeito vai, está vendo isso aí, o prefeito vai organizar, né, não só o bairro, não só essa rua, mas a rua lá de trás lá, ó, a rua lá de trás também está tão precária, né, iluminação também. No nosso bairro, né, irmão, se fizer um projeto bem, tudo vai ser bem sucedido, porque todos os bairros precisam, né, amado, mas tudo é tempo, né, e tudo é tempo de derro, né, as coisas. Então, a gente quer saber que não é melhor a nossa rua, quando o senhor vê aqui que eu vou filmar, vou mostrar outra vez, porque o senhor fica alagado, deixa aquele beladeiro todo assim, aí vai até lá embaixo lá, você pode ir dando, direto mesmo, lá embaixo, que é feito os mercados na rua, tudo coisado lá. Aí, se o prefeito estiver vendo aí, vem aqui com nós, dá essa força aí, o pessoal do CEMOB, eu já fui duas vezes na CEMOB para ajeitar aqui, ajeitaram, a rua ficou bem bacana assim, ó, aí o pessoal dá de passar tudinho, e fixe, todo mundo agradece, mas não só essa rua, né, não só essa rua lá, eu vou lá de trás lá, aqui é tudo do meu lado, você pode ver aí, ó, o pessoal fica tudo alagado, ali na vizinha ali, ó, né, aí vai chegar a final do ano aí, vai chegar também no que vem o dia da votação, a gente está sabendo quem faz, e quem não faz, né, e se fizer, com certeza, a gente vai ganhar nosso apoio, nossos votos, né, pouco mais, mas muito para Deus, porque todos precisam, né, meus amados, então, né, vem aí, prefeito, sair, manda o pessoal CEMOB vir, dá uma olhada para a gente aí, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aí, falando sobre essa rua, não só essa rua, se eu pudesse também falar um pouco do posto de saúde, nós lá de cima, né, o posto de saúde lá de cima, lá, ó, né, precário, que já foi dominado pelo mato, tudo roubo, né, mas, é, tinha que ter aquele posto, mas se não foi feito, nada de fazer, né, várias coisas, porque tem um, um colégio bem próximo lá, aquele posto, né, que ajudava muito, se alguma criança passasse mal, você está falando no posto ali na Daniela, isso, aquele lá embaixo, que na verdade não existe, né, só construir e se acabou, se o prefeito pudesse ver isso aí também, né, e, e o seguinte, porque, a, 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 a,